No programa de hoje, nós falamos sobre a vida dessa supermodelo, do seu trabalho e, principalmente, do ativismo. Espero vocês lá! Olá, eu sou a doutora Renata Murakami. Sejam bem-vindos ao programa Saúde e Bem-Estar da TV Londres. Hoje, eu estou aqui com ela, que é mãe, ícone de beleza, rainha de bateria, empresária e ativista. Seja muito bem-vinda, Luísa. É um prazer enorme ter você aqui no programa Saúde e Bem-Estar. Obrigada, Renata. Falar de bem-estar é muito bom, né? Porque eu acho que é o tema da mesa agora. A gente fala sobre o etarismo, sua qualidade de vida, saúde. Eu sei que você, seu marido, fez um trabalho incrível aqui, fora do Brasil, né? Como empreendedora também, né? Porque não deixa de ser uma empresa trabalhando aqui com saúde e beleza. E beleza que você trabalha também. Sim, sim. Eu acho que é um tema que a gente fala muito e está muito em voga, essa questão do etarismo com a beleza e tudo mais. É verdade. Luísa, primeiramente, eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho de ativismo que você vem fazendo. É muito importante a gente ter, e você, com tudo que você representa, você representa a beleza, você representa o Brasil e você representa a força da mulher, né? Como foi para você expor publicamente um período de dor e sofrimento que você teve, você conseguiu lindamente sobressair tudo isso que você passou e você está popularizando o conhecimento que isso é um ato que a gente tem que ter diariamente, porque nem sempre o sofrimento, né? É visível. Nem sempre as marcas estão visíveis. Não é verdade. Eu acho que é um momento muito difícil, é uma escolha difícil, porque a partir do momento que você tem a visibilidade, onde você fala e talvez é amplificada, você tem que ter a responsabilidade de continuar esse trabalho. Então, eu já era ativista antes de sofrer violência doméstica, com 54 anos, porque eu já havia sofrendo outros tipos de violência que não era reconhecida ainda, mas quando eu sofri violência doméstica mesmo, eu achei que era o momento que eu precisava comunicar isso às pessoas que eu conhecia, comunicar o Brasil e falar sobre a pauta, que é uma pauta ainda pouco compreendida, justamente porque você falou, né? As mulheres não entendem que a violência doméstica não é só quando ela apanha, né? Tem a violência que antecede isso, que é a violência moral e psicológica, que ela é sutil e ela vai minando esse campo da mulher, da parte emocional dela, psicológica, e ela realmente fica no limpo profundo. E depois desses dois, que é a violência psicológica, emocional, moral, é que vem as outras violências, como violência patrimonial, sexual e a violência física e depois é o feminicídio. E hoje em dia a gente incorpora outras violências, como violência na política, violência obstétrica e outro tipo de violência que já é reconhecido, que é um grande ganho para nós mulheres, né? Ou seja, a gente precisa prestar atenção na qualidade dos relacionamentos que a gente vive, dentro de casa, fora de casa e no trabalho. É verdade. Aqui na Inglaterra, todos nós, os profissionais da saúde e também pessoas que trabalham no setor público e até mesmo na escola, nós temos que fazer um treinamento anual de reconhecimento dos safeguards, que são as violências, né? Aqui na Inglaterra, é muito comum ainda a gente encontrar a mutilação genital e quando a gente encontra isso, a gente tem que reportar. Como isso está no Brasil atualmente? Nossa, esse é um assunto delicado de falar no Brasil, porque no Brasil não existe esse tipo de mutilação genital ainda, acho que é mais na África e outros, né? Na Somália. A gente tem até a modelo, o Iman, que é um modelo que representou muito, ela foi a mulher do David Bowen, que ela foi uma mulher que teve, retiram o clitóris das meninas, é muito pequena, dentro de 4 anos de idade, na Somália, e ela veio fazendo um trabalho para a conscientização, conseguiu que parasse, eu acho que pararam um tempo e retornaram. Tem até um filme que ela chama, que é Flor de Lis, eu acho que Flor de Lótus, é um filme que ela conta a história dela, que esclarece muito. Por isso que é importante a visibilidade de uma pessoa que passou por isso, a mutilação genital, é poder contar como isso é agressivo para as mulheres, né? Sim. Desde pequenininha a mulher já é suprimida dos seus direitos, inclusive, de ter a sua parte genitalia preservada, e isso é para impedir que ela tenha orgasmos, por exemplo, né? Então, assim, a mulher feita só nesse tipo de lugar, ela tem só filhos, ela não pode ter prazer. Então, são violências muito agressivas para as mulheres. No Brasil isso não existe. Não, não faz parte da nossa cultura. Não faz parte da nossa cultura. Mas a cultura deles é essa. Então, a gente também tem que respeitar, mas tem que movimentar para que os jovens não continuem com esse tipo de procedimento, porque é injustificado. Sim, com certeza. Foi muito importante você tocar nesse assunto. Aqui na Inglaterra a gente tem multiculturas, né? É um país que absorve a cultura de vários povos. A gente integra muito na nossa sociedade, a gente tenta não fazer nenhum tipo de discriminação. Mas nem sempre a gente conhece a cultura que está próxima de nós. Então, é por isso que a gente tem que cada vez mais falar sobre as diferenças culturais e que nem sempre, só porque é cultural, é aceitável, né? Então, a gente tem que mudar um pouquinho essa filosofia. Exatamente. Eu acho que o papel nosso como sociedade é poder levar para as pessoas a realidade que a gente vive agora, porque essas culturas milenares, elas precisam ser modificadas com o passar do tempo, né? Sim. E a própria violência contra a mulher que não era reconhecida como violência no passado, que era uma coisa muito naturalizada, né? O homem, a gente fala a questão do patriarcado, ele aprendeu a tratar a mulher como se ela fosse somente uma mulher para ter filhos. Ela não podia ocupar uma posição de trabalho, ela não podia ter direitos, ela não podia votar, ela não podia... Não podia tanta coisa. E aí, com os jovens e a busca dessa liberação da mulher, a gente teve muitos ganhos. Quer dizer, é muito importante, até para as culturas milenares, mudar alguns conceitos, né? Eu acho que é importante. Mas eu fiquei muito feliz quando você falou que, como médica, vocês fazem uma vez por ano... Um treinamento, sim. Um treinamento para reconhecer as violências. No Brasil, tem políticas públicas que foram feitas recentemente, eu só tenho, inclusive, faço parte de algumas delas, que é fazer esse tipo de mentoria em salões de cabeleireiro, com as médicas também, para reconhecer, porque as mulheres sofrem violência em determinadas partes do corpo dela, e ela vai no cabeleireiro, já está machucada, e o cabeleireiro, ele pode olhar uma massagista, uma manicura, ou pessoas que trabalham em manuseia mulher. O primeiro estado psicológico dela vai estar afetada, ela vai estar diferente. Então, você tem que prestar atenção de como ela está se comportando. Se ela tem marcas no corpo... É mais visível. É mais visível. E você pode conversar com ela sobre isso, perguntar o que aconteceu. Sim, você consegue fazer violência. Consegue fazer uma abordagem, né? Exatamente. E, geralmente, essa mulher, ela está tão frágil, que ela vai chorar, ela vai desabar. Então, é o momento de você motivar ela a fazer uma denúncia, por exemplo, porque eu acho que é muito importante. O Brasil, você sabe que é o quinto país que mais mata mulheres e fere mulheres. O primeiro país que mata mulher trans, por exemplo. Só que a subnotificação é enorme. A gente tem agora um dado do... O último dado sobre violência doméstica cresceu nesse último ano em 50%. Então, tem tido muitos casos de feminicídio. É incompreensível, porque não é só o Brasil, é o mundo inteiro que isso acontece. Eu falo que é a violência mais democrática do mundo, democrática, e que a gente precisa se colocar como pessoas que cuidam das outras, olhando, sentindo, percebendo, escutando as dores dos outros e movimentando essas pessoas para que elas façam a denúncia e saiam desse ciclo de violência o mais rápido possível. Verdade. Outra coisa muito comum aqui que acontece, e a gente pega no consultório, são pessoas que estão aqui com uma situação de documentos ainda... É, 100%. E quando a gente faz o primeiro diagnóstico, a gente tem uma abertura, a gente provê algumas informações que aquela paciente ou aquele paciente não estava ciente, que poderia ter, até mesmo envolvendo o consulado brasileiro, eles podem e devem fornecer sempre o suporte, independente do estado documentário que a pessoa se encontra aqui. E muitos deles, e delas também, eles dão o primeiro impacto, eles negam ajuda, por medo do desconhecido, por medo de não saber como que vai ser, se vão ser deportados, se vão ser presos. Então, isso também, a pessoa fica muito vulnerável, né? É, que é muito difícil. Eu, como eu tenho falado muito, assim, para as mulheres imigrantes brasileiras, são mais de 4 milhões de brasileiras imigrantes que vêm fora do Brasil, esse é um dos fatores, assim, que mais impede as pessoas de buscarem ajuda, porque elas realmente têm medo de papéis. Por exemplo, a violência doméstica, quando acontece com uma mulher imigrante, se os papéis deles não estão legalizados, e ela fizer uma denúncia na delegacia de mulher, e depois for no consulado reportar, ela pode ter os papéis delas ainda acelerados. O papel do consulado é perguntar para ela. É ser uma rede de apoio, né? Exatamente, e se ela decidir ficar no país que ela foi agredida e ela fez a denúncia, ela pode ter os papéis mais rápido, inclusive. E o marido, o companheiro, o agressor, ele pode ser deportado, não ela. Então, assim, existe uma falta de informação muito direta para as mulheres. E o que eu faço justamente é isso, é poder fazer a roda de conversa, falar com mulheres imigrantes, ou seja no consulado, ou na Embaixada do Brasil, ou outros organismos, para falar para elas que os direitos das mulheres aqui também, eles são válidos. Mas você não precisa ter medo, né? Ninguém precisa ter medo de buscar ajuda e de buscar informação. Verdade. Muito bem, então, se você está passando, ou passou, ou conhece alguém nessa situação, vale a pena sempre conversar com o consulado. Luiz, agora mudando um pouquinho o nosso assunto. A gente sabe que você é uma ícone de beleza, né? Como é para você? Como é o seu dia a dia? Com os seus cuidados de pele? Como é que você se vê hoje em relação ao seu passado? Então, Renata, como eu comecei a minha carreira de modelo muito jovem, né? Com 16 anos, eu tenho 61 agora, eu aprendi desde cedo a ter um cuidado especial por conta da carreira de modelo. Você tem que estar com a pele boa, você tem que estar com a alimentação de dia, você não pode sair muito, oscilar muito o peso. Para você ser modelo, porque modelo é um modelo de mulher, então você tem que cuidar um pouco mais, ou seja, a sua empresa é o seu corpo. Mas eu adquiri, assim, uma rotina super saudável de saúde ao longo da minha vida. Até hoje eu continuo com o mesmo procedimento que eu fazia quando era jovem. Eu sempre cuidei muito da minha pele, eu acho que a alimentação é um fator extremamente importante. Com certeza. O sono, as noitadas, você tem que evitar um pouco, você tem que escolher o que você vai comer, porque se você estiver muito fora do peso, toma remédio, emagrecer, ou toma o zampico, que o pessoal está tomando demais hoje em dia. E isso não é uma coisa saudável, é um paliativo. Quando você tem uma rotina de vida tranquila, que você se cuida de dentro para fora, eu acho que você consegue passar por um processo, inclusive, do envelhecimento muito ok. Até porque a mulher vai entrar na menopausa e é um momento muito difícil para ela organizar isso, porque ela fica com mais peso, ela fica mais cansada, ela tem que cuidar desse momento que é a transição da menopausa, que é um momento difícil. Eu passei muito bem. Eu tive um problema muito sério de saúde, eu tinha quarenta e poucos anos, quarenta e sete. Eu precisei fazer uma esterectomia total, retirar todos os órgãos reprodutivos, fazer uma reconstrução. Você sabe como é que funciona esse processo? Porque eu tive um tumor nútero na época, não era um tumor benigno, mas era de um tamanho muito grande, não deu para fazer uma cirurgia com laparoscopia. Eu me lembro que na época, porque isso foi divulgado, as mulheres perguntaram assim, Nossa, você tirou seu aparelho feminino, mas você agora não pode mais fazer sexo, você não vai mais ter prazer. Então, o que eu vi ali, assim, é uma falta de informação muito grande. As mulheres sem medo, porque elas acham que o corpo da mulher se resume em um aparelho feminino. E não é. Não. Não é. Eu, assim, eu fui muito movida pela decisão da Gerena Jolie, quando ela teve, a mãe dela teve câncer, ela tinha também, né, a possibilidade, porque isso é genético, aliás, só todo mundo tem célula cancerígena, ela pode desenvolver ou não, depende de vários fatores. E ela preferiu, então, fazer a masectoria, como ele chama, né? Sim, ela passou por um processo mais radical. Mais radical, porque eu acho que é saudável você ter esse tipo de atitude também, às vezes. Isso não interfere na questão de você ser feminina, de você ser namorada, de você ser bonita, de você ser mulher. Sim. O que a gente tem que tirar do nosso corpo são doenças que podem afetar a gente no futuro. Sim, sim. E afetar a sua qualidade de vida. E a qualidade de vida. E eu acho, assim, que eu consegui, eu gosto da mulher que eu me tornei agora, da mulher madura, mulher consciente, acho que eu passei por todas as etapas, muito tranquila, nunca tive problema de idade, ai, tô velha, meu cabelo tá branco. Eu sou mega vaidosa, eu levanto, eu gosto de me maquiar, eu nunca levanto sem maquiagem, eu gosto de me maquiar, eu gosto de me sentir feminina. Isso veio da sua mãe. A minha mãe tem 83 anos, minha mãe sofreu muita violência, doméstica na minha casa, eu sou filho de violência doméstica, eu assisti minha mãe sofrendo de violência doméstica, ela era uma mulher envelhecida, sabe, triste, dos 18 até aos 35, 40 anos de idade, ela era uma mulher envelhecida, por dentro e por fora. Depois que ela decidiu eu separar-se do meu pai, ele era uma mulher que teve oito filhos, do parto normal, ela foi uma mulher batalhadora, empreendedora, ela cuidou da casa, meu pai tinha problema com álcool, ela era uma pessoa que não tinha emprego fixo. E a minha mãe foi realmente a mulher que segurou tudo isso. E ela se transformou em uma mulher incrível, porque ela não cuida de neto, ela não fica com neto, ela não tem essa responsabilidade. Ela com 83 anos, ela está maravilhosa, super jovial, uma saúde incrível, autonomia física, emocional, tem namorado, viagem no Brasil inteiro, tem amiga, joga, força, ou seja, ela é uma mulher fora da curva. Mas ela teve uma conquista, uma busca de querer ter essa autonomia financeira e emocional, e ela conseguiu. Então é muito possível a gente passar por qualquer processo. Estou contando agora, eu vejo muito dela em você, em todo o seu exemplo e a sua história. Mas eu acho que a gente acaba tendo espelhos em casa. Eu vi minha mãe passando por essa transição, eu já fui muito assim, desde muito pequena, eu fui muito batalhadora, comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade numa casa de família com empregada doméstica, nessa casa eu sofri um abuso sexual. Então as atitudes que eu tomei, mesmo muito jovem, e as decisões que eu tomei, mesmo sem saber, era uma atitude de uma, já de ter passado, de ter assistido o que eu assisti em casa. Então isso foi me fortalecendo como mulher, com essa estrutura emocional era muito forte. Exatamente. Sempre foi muito forte. Sempre foi muito forte. Muito bem. Agora mudando de assunto novamente, você é empresária, você é uma mulher que faz várias tarefas, a gente diz aqui multitask. Sim. Como que você coordena a sua vida profissional e a sua vida pessoal? Ah, dá para coordenar. Eu passei por três casamentos, um casamento foi um casamento que não foi tão saudável, foi nesse casamento que eu sofri violência. E desde então eu estou me dedicando muito mais agora nessa pauta de enfrentamento da violência doméstica, porque eu acho que é um tema importante, é um tema que eu gosto de fazer, que eu me sinto capaz de fazer, me preparo para falar sobre o tema. Então é o que eu faço mais agora. Mas dá sim para cuidar da casa, dá para fazer jantares, dá para cozinhar para mim mesma, eu cuido de mim, ou seja, eu moro sozinha, meus filhos moram em São Paulo, então eu fico muito sozinha. Mas eu gosto, eu aprendi que a solidão não é solitude. É bom você ficar sozinha também. Claro, porque eu construo coisas incríveis na minha cabeça, eu consigo ler, ver uma série, estudar, que é o que eu gosto de fazer, me preparar para a minha agenda, que é muito... E você tem algum preparo emocional para você evitar uma fadiga mental, um burnout, por exemplo? Não dá nem tempo, porque no meu não tem nem espaço. Você não tem. Mas você consegue coordenar. Eu consigo coordenar, sim, consigo. E eu acho que eu estou sempre bem. Assim, nunca tive nenhum problema sério de precisar fazer um tratamento mais profundo, não. Assim, na época em que eu sou de violência doméstica, eu precisei de um apoio, mas foi um apoio momentâneo. E depois eu acho que eu sou uma pessoa também muito agitada e tenho uma autossuficiência. Então, isso já dá para suprir. Mas eu aconselho mulheres que precisam de ter um apoio de terapia. É importante você ter para você. É conseguir passar por etapas, que às vezes é difícil para algumas mulheres. Sim. Para os homens também, lógico. Com certeza, para todos nós. Para todos nós. Ter a saúde mental em dia já ajuda muito. Ajuda. Nas tarefas diárias. É, a gente passou por uma pandemia. Foram dois anos, né? Que as mulheres e os homens ficaram enclausurados, perderam seus empregos, tiveram dificuldades, né? De se colocar na sociedade. Eu desço de casa com os filhos. Foi um modo diferente de você viver, que a gente não estava acostumado. Então, isso trouxe uma questão da saúde mental muito forte. Muitas pessoas tiveram problemas sérios. Então, você está ajudando sempre. E até hoje a gente vive a consequência, né? Dessa pandemia. Exatamente. Então, é isso. Luiz, eu queria te agradecer e te parabenizar por toda essa força, essa estrutura que você exala por onde você passa. E eu só tenho realmente a agradecer pelo trabalho que você vem fazendo e que a sua voz continue ecoando internacionalmente, sempre levando boas mensagens e trilhando as mulheres ou homens também que sofrem qualquer tipo de violência a buscarem ajuda. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Eu acho que você falou num ponto importantíssimo para fechar as entrevistas, né? Falar sobre a questão do homem, né? Eu não vejo nenhuma mulher nenhuma mulher que possa alavancar seja na carreira profissional ou dentro de casa ou respeito, né? Na questão da violência doméstica se a gente não trouxer essa fala para ter o homem e a mulher juntos. Eu tenho filho homem, tenho filha menina, você deve ter filhos também. A gente sabe o quanto é difícil educar, mas eu acho que tem que ser juntos que a gente vai conseguir. Essa questão da idade de gênero tem que ser uma questão igualitária. Você não pode ficar mais em cima nem mais em baixo nenhum, nem outro. Tem que ser juntos. É verdade. E muito prazer em falar com você. Prazer, é todo meu. Parabéns pelo trabalho que você faz. Obrigada. O jornalismo, a informação é você levar a informação para as pessoas que estão assistindo é extremamente importante. Não adianta eu falar aqui se você não pode transmitir isso para outras pessoas. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por assistir o programa Saúde e Bem-Estar. TV Londres, o mundo passa por aqui.